Olá, boa tarde, bem-vindos, bem-vindas, atrasamos três minutos hoje, mas compensamos no final e a gente pode tirar os comentários, tirar já para começar, obrigado Matinho, pronto, muito bem, hoje temos dois modelos, um homem e uma mulher, uma criança, uma idosa, muito bem, então não é por falta de modelo que nós vamos acertar, obrigado Marquinhos, desculpa o atraso, gente, Marquinhos, já desceu? Fecha a porta aí por favor, obrigado, muito bem, na aula passada tinham tantos avisos que também acabamos atrasando, hoje não tem aviso nenhum, hoje já vamos começar direto, vamos trabalhar, começando em pé, então vamos trabalhar um pouco com o nosso corpo, lembrando que para o yoga, corpo e mente trabalham juntos, e o que é corpo e mente trabalhando juntos, se eu pôr um pouquinho mais para cima, é fazer os exercícios prestando atenção, pronto, agora aparecem melhor os modelos, eu desapareço um pouquinho aqui, mas não tem importância, então vamos tomar consciência deste ficar em pé, vamos ficar em pé, prestando atenção, os pés ficam próximos, as costas retas, os olhos fechados, os braços soltos, e observe bem o contato dos pés com o tapetinho, a maciez do tapetinho, se você está de meias, se você está de meias, o contato dos pés com as meias, perceba os braços soltos, pendurados, mantenha-se em pé com o menor esforço possível, e vamos fazer alguns exercícios preparatórios. O que são exercícios preparatórios? São exercícios importantes, mas não são necessariamente asanas, posturas de yoga, não são feitos como asanas. Então, com os olhos abertos, elevem os braços pela frente, até que fiquem ao lado das orelhas, e desçam os braços pela lateral. Então, os braços sobem pela frente, e descem pela lateral. Quando descer os braços, abram-os muito bem, tenha cuidado para não projetar a cabeça para frente, e vá fazendo junto com a respiração. Vai fazendo, sobe e desce. Quando os braços sobem, o ar sai, quando os braços descem, o ar entra. Quando os braços sobem, o ar entra. Quando os braços descem, o ar sai. A impressão é que eu falei o contrário a primeira vez. Quando os braços sobem, o ar entra. Quando os braços descem, o ar sai. Mas nós queremos que a saída do ar seja mais longa, então desça bem devagar os braços. Desça-os lentamente. Enquanto os braços se elevam pela frente, o ar vai entrando, entrando, entrando. E quando começar a descer os braços pela lateral, você vai tirando o ar. Bem devagar. Quando completar este, deixe a respiração livre, os braços soltos, relaxe os ombros. E vamos levantar os calcanhares do chão, vamos ficar na pontinha dos pés e voltar. Então vá lá na pontinha dos pés e volte devagar. Não é fácil voltar devagar. Tente. Então suba lá na pontinha dos pés e desça devagar. Quando você sobe, o ar entra. Pode fazer com os olhos abertos, que é um pouco mais fácil. Quando você desce, o ar sai. Olhar fixamente um ponto ajuda você a manter o equilíbrio. Vá lá na pontinha dos pés, o ar entra, desça, o ar sai. Lembre-se, a saída do ar vai ser mais longa do que a entrada, então desça os calcanhares devagar. E vamos juntar os dois exercícios que vocês fizeram num exercício só. Quando ficar na pontinha dos pés, eleve os braços até que fiquem ao lado das orelhas e quando descer os braços, volta os calcanhares no chão. Então coordenamos dois movimentos. Quando ele levar os braços à frente, o ar entra e fique na pontinha dos pés. Quando descer os braços, o ar sai, volta os calcanhares para o chão. Então na verdade são três movimentos. O movimento dos braços, o movimento dos pés e o movimento respiratório. Eita, coordenado. O ar entra, quando os braços vão lá para cima. O ar sai, quando você volta os braços e volta os calcanhares no chão. E para dificultar um pouco mais, vamos tentar fazer mais alguns com os olhos fechados. Quando os braços sobem, lá na pontinha dos pés. Quando os braços descerem, volte devagar os calcanhares. Muito bom. Quando você completar esse que você está fazendo, deixe os pés firmes no chão, os olhos fechados, os braços soltos. E vamos elevar lateralmente o braço direito até o horizontal. Na horizontal, vire a palma da mão para cima e continue a elevação do braço até encostá-lo na orelha. Estenda bem o braço como se a mão fosse para o teto, incline para o seu lado esquerdo até sentir que alonga o lado esquerdo e mantenha. Isto agora já é um asana, já é uma postura. Deixe o braço solto, o braço esquerdo pendurado, solto, do lado do corpo. Aí, estenda bem o braço direito. não precisa ir muito, não precisa ir muito, não precisa ir até onde é confortável. Voltamos devagar. Não faça nada com o corpo sem que a mente observe. solte bem o braço que trabalhou, solte bem o ombro. E vamos fazer para o outro lado. Eleve o braço esquerdo até encostá-lo na orelha. Estenda bem o braço como se a mão fosse para o teto. escorregue a mão direita pela coxa na direção do joelho. Vai empurrando. Não precisa fazer careta. Estenda bem o braço esquerdo. Mantenha as pernas firmes como estavam. Isto. Estenda bem o braço esquerdo. Volte devagar. Cada um tem um ritmo. Cada um tem uma amplitude diferente. Os tempos de permanência eu estou marcando. Mas, em geral, com o tempo, também é o próprio aluno quem vai determinar o seu tempo de permanência. O que fizemos de um lado e do outro vamos fazer com os dois braços ao mesmo tempo. Então, eleve os dois braços até que fiquem ao lado das orelhas. Não precisa encostar a mão na outra. Os braços estão paralelos. Leve os dedos das mãos lá para cima. Estenda os cotovelos. Suba com os ombros. Estenda a coluna toda e vá lá na pontinha dos pés. Olhar fixamente um ponto ajuda. Vá lá na pontinha dos pés. Estenda, estenda, estenda. Isto. Pode respirar. Deve. Volte devagar. Volte os pés. Volte os braços. Feche os olhos. Solte o peso do corpo nos pés. Próximo exercício também um exercício de equilíbrio. Portanto, olhar fixamente um ponto ajuda. Vamos nos apoiar bem no pé esquerdo. Deixe os braços abertos para ajudá-lo. Lentamente comece a levantar o pé direito do chão levantando o joelho até que você possa segurar este joelho com as duas mãos e puxá-lo para o peito. Se não der para segurar o joelho não tem importância. Basta ficar com os braços abertos e tirar o pé do chão já está bom. Vai devagarzinho. Abre os braços. Levanta. Vai devagar. Para aí um pouquinho. Deixe estabilizado. Aí o começo é de novo. Não tem problema nenhum. Assim que treinamos o equilíbrio. Se você pode segurar o joelho e está fácil puxa o joelho para o peito. Muito bom. Voltamos devagar. E vamos fazer para o outro lado. Agora, portanto, apoie-se no seu pé direito. Deixe os braços abertos. Vai ajudar. Vai levantando o joelho esquerdo do chão. Se der para segurar o joelho muito bem. Se não der para segurar o joelho também está bom. Só de ficar com o pé no chão já é um excelente exercício. E se perder o equilíbrio recomece. Embora esteja marcando 30 segundos não é incomum que alguém fique um minuto ou um minuto e meio no exercício de equilíbrio. É só treinar. Muito bom. Voltamos devagar. Ainda vamos fazer mais um exercício de equilíbrio. Mas esse vai exigir um pouco mais dos joelhos. Se os seus joelhos não gostarem do exercício não faça. Vamos elevar os braços à frente até o horizontal. Tiramos os calcanhares do chão ficando um pouco mais na ponta dos pés. Não precisa ficar muito na ponta dos pés. Vá dobrando os joelhos devagar sem inclinar o tronco à frente. Tente manter o tronco na vertical. Se os joelhos não gostarem você pula não faz o exercício. Chegando lá embaixo deixa as mãos nos joelhos. Isso. O joelho é bom. Tá bom? Não faz. Pula, pula. Muito bem. E vamos colocar os joelhos no chão deixando os dedos dos pés para dentro. Quer por mão não fala? Não quer. O que é dedos dos pés para dentro? Os dedos dos pés ficam virados para dentro para você alongar a planta dos pés. Caio, vira de costas para cá só para que eles possam ver. Eu dei os dedos assim para dentro. Exatamente. Eu fiz direitinho. Estamos fazendo um alongamento plantar. É importante alongar a planta dos pés. Nem todo mundo tem essa facilidade que o Caio tem. Então, se você não tem facilidade também acontece. Muito bom. Agora vamos ficar sentados nos calcanhares. Então, vá um pouco para frente põe as mãos no chão estica põe o peito dos pés no chão de volta para se sentar. Ficamos eretos mais alguns segundos. Esta é uma antiga postura do Hatha Yoga com o nome de Vajirasana. Vajira é brilhante, é diamante, mas este é conhecido como exercício da região pélvica. só de ficar assim é bom para a região pélvica. Muito bem, desta posição vamos para a posição do exercício do gato. Então, como um gato, mantenha as mãos, joelhos e pés no chão. Então, fica de frente mesmo. Ele tem dois braços da pavimenta. Nesta posição, também vamos fazer um exercício de equilíbrio e ao mesmo tempo um exercício postural. Eleve ao mesmo tempo o braço direito à frente e a perna esquerda para trás. E estenda da mão até o pé. Isto, olhe para frente. Estenda da mão até o pé. Volte. Agora, para o outro lado. Pense numa linha reta, especialmente quando esta linha passar pela coluna. Pense numa linha reta da mão esquerda até o pé direito. Não, cruzado, o braço e a perna contrária. Não. Estou fazendo os dois do mesmo lado. Agora, volta esse braço. No outro. Isto. Isto. Sem fazer careta. Voltamos e agora só o Caio vai levantar os dois braços e as duas pernas. Não vai dar. Está bom. Ninguém faz. e vamos fazer a posição da prancha. Calma, mas vamos fazer com os braços estendidos hoje. Volta lá para a posição do gato. Na posição do gato, estenda a perna direita lá para trás, apoie os dedos do pé direito no chão. Pé direito. depois estenda a perna esquerda, apoie também os dedos do pé no chão e pense numa linha reta. Abaixa o bumbum, Caio. Linha reta. Abaixa o bumbum. Tornozeiros, quadril e ovos. Para aí. E aqui vamos ficar mais quinze segundos se você puder. Mais cinco. Não é incomum que alguém fique nesta posição. Um minuto. Vamos colocar os joelhos no chão. Acomodem-se de bruxos e descanse. Descanse deitado de bruxos. Descanse por um instante. Passar a câmera um pouquinho mais para baixo. Toma. E então se prepare para a postura da cobra com as pernas unidas, mãos ao lado das costelas, a palma das mãos no chão. Aproxime os cotovelos, aproxime as escápulas, junque os pés. Comece levantando a cabeça, olhando para frente, estenda bem o pescoço. Eleve um pouquinho mais os ombros e vire a cabeça como quem quer olhar para cima. Mantenha. lentamente volte e relaxe. a cobra é o tipo de exercício que a gente faz toda a aula. Se não é toda a aula, é quase toda a aula. Mas ainda assim é pouco. Porque esse é o tipo de exercício que nós deveríamos fazer todos os dias. e ainda repetir. Repetir algumas vezes. E é o que nós vamos fazer hoje. Vamos repetir a cobra com os braços para trás. uma das mãos segurando a outra. Braços bem estendidos, pernas unidas. O resto é tudo igual. Põe as duas mãos em cima das costas. Olhe para frente, estenda os braços, puxa os ombros para trás, olhe para cima, estica os braços. Mantenha os pés unidos, pare e imóvel. Deixe os pés no chão. Volte e descanse. E se você repetir três, quatro, cinco vezes a cobra, não tenham dúvidas, é bom, não é exagero. desde que você faça, dando estes intervalos como estamos fazendo. Não fazer ginasticamente. Fazer iogicamente. E vamos fazer uma outra importante extensão da coluna, destas que também expandimos a caixa torácica, o arco da Nurasana. Então, vamos dobrar os joelhos e cada mão vai segurar o respectivo pé, a testa ou o queixo no chão. Quem quiser facilitar, separa as pernas. Se você tem muita facilidade, junte os pés. com os braços bem estendidos, comece levando os pés para cima, levantando os joelhos para cima. Solte os pés e descanse. Ainda não ficou bom, Caio. Vamos ver lá. Dobre os joelhos. só caio agora enquanto ele descanse. Não é com os pés para cima, Caio. Não é muito que puxa o pé. Eita, um. Leva o pé. Isso, isso. Vai demais. Sim. Tá bom. Pô, nós ensinamos o Caio. Deixa. Vamos. Vai, vai, chega. chega. Vamos continuar descansando na posição da criança. Fiquem sentados nos calcanhares, a cabeça no chão, nas mãos. Se é que isto, não vai incomodar seus veículos. E desta posição, ficamos sentados em Badrasana. Então, fiquem sentados inicialmente com as pernas estendidas e logo vamos flexionar as duas pernas, unir a planta dos pés e separar os joelhos. Traga os pés bem perto do corpo. E veja se quer segurar nos dedões dos pés, no peito dos pés, ou se preferir, pode segurar nos joelhos ou até mesmo deixar as mãos no chão. Mas deixe as costas bem retas, os joelhos bem separados, os pés bem perto do corpo. E então treinamos a postura e como é treinar a postura? É senti-la. E o que sentimos numa posição como esta, que é uma posição de meditação? Sentimos as costas retas. E por 30 segundos, não é pouco não, sinta-se quieto. Por 30 segundos não se mexa. Esse é o grande desafio. E agora escorregue os pés um pouco mais para frente. Mas a planta de um pé continua encostando a planta do outro e inclina o tronco como quem traz a testa nos pés. Você pode acomodar as mãos como achar melhor. As mãos podem escorregar para frente, podem segurar os pés, podem vir por entre as pernas, se você achar melhor. E mantém a posição, vai lá e fica. Se não der para pôr a testa nos pés, não tem importância. Mas permaneça naquilo que você estabeleceu como seu limite, sua amplitude. Voltamos devagar. Deixamos as pernas estendidas e separadas. Se precisar ir mais para frente, mais um pouquinho. Boa flexibilidade. Separe bem as pernas, muito. Pode deixar as mãos no chão atrás das costas para ajudar a manter a coluna ereta. Os dedos dos pés apontam para cima e comece a inclinar o tronco à frente. Veja que as mãos no chão lá atrás ajudam a empurrar o tronco, a empurrar. A partir de um determinado ponto lá para frente, talvez você prefira deixar a mão segurar o respectivo dedão do pé. Os dedos do pé para cima. Se não deu para segurar o pé, pode dobrar um pouquinho os joelhos, se quiser. Ou, se preferir, ao invés do dedão do pé, pode segurar a canela, mas os dedos do pé estão apontando lá para cima. Então, muda o exercício. E vai inclinando. Solte a cabeça para frente, as costas se arredondam. Mais 15 segundos para a gente completar um minuto nisso. Se ficou fácil, você estende as pernas. Voltamos. Aproximamos as pernas. Acomodem-se deitados. Deitando. Vamos colocar a planta do pé direito em cima do joelho esquerdo. Com a mão esquerda, puxe o joelho direito para o chão. Mas não deve levantar do chão o ombro direito. O que caracteriza as posturas de yoga é a permanência. Manter-se no alongamento em condições de relaxamento do esforço. Muito bom. Completamos um minuto. Vamos fazer o mesmo para o outro lado. Assim, você volta devagar. Troque a posição das pernas. E a mão direita puxa o joelho esquerdo. Tente não levantar do chão o ombro esquerdo. Então, eu pergunto o joelho esquerdo. E a mão direita puxa o jaelho esquerdo. E voltamos devagar e vamos relaxar. Escolha você se quer relaxar com pernas estendidas ou flexionadas. Relaxe observando o efeito do que você fez. E para que você relaxe observando o efeito do que fez, é bom que você se lembre do que fez. Começamos em pé, ficamos com aqueles exercícios iniciais de movimentos de ombros, de tornozelos, aí lateralizamos, aí nós estendemos, mexemos com equilíbrio, alongamos a planta do pé, fizemos exercícios posturais, trabalhamos com o abdômen na posição da prancha, estendemos a coluna, flexionamos, torcemos, lateralizamos. É bem provável que você consiga sentir algum efeito da prática no corpo. Então feche os olhos, descanse, relaxe. Observe o corpo. Observe a respiração. Observe a mente. Observe a mente. Observe a mente. Um dos possíveis efeitos da prática na mente é ter vontade de ficar quieto, é ter prazer em relaxar. Um dos possíveis efeitos da prática na mente é ter vontade de ficar quieto, muito bem, muito bem, muito bem. sem nenhum movimento brusco, sem nenhuma pressa, nós vamos mudar para posição sentada, mas não se apresse. não precisa ser imediatamente, não faça nenhum movimento brusco. Mexer um pouquinho com as mãos, com os pés, respirar mais profundo. e para você não forçar sua coluna, deitar-se de lado, para apoiar-se no cotovelo, na mão a mão. E daí ficar sentado. E quando você se sentar, deixe as pernas cruzadas, as costas retas. Costas bem retas. E primeiro faça como quem vai olhar para cima, estenda bem o pescoço. Queremos alongar a parte da frente do pescoço. E então volte a cabeça, aproxime o queixo do peito, até alongar de leve atrás do pescoço. Volte e pare no meio. E vire a cabeça como quem quer olhar para a esquerda, como quem torce. Voltamos devagar. Vire a cabeça para o outro lado. Volte para o meio. E faça mais uma vez. Brahma Mudra. Estender, flexionar, torcer para um lado e para o outro, na ordem que você quiser. Pode começar pela flexão, pode começar pela rotação, tanto faz. Desde que você faça os quatro movimentos e se lembre que fazemos isto para relaxar o pescoço. Da extensão. E quando você completar, pare no meio. E vamos deixar as mãos, ou pelo menos uma delas, na região do umbigo, ou até um pouquinho abaixo do umbigo. E vamos localizar nossos movimentos respiratórios apenas nessa região. Então, deixa as costas bem retas. Se quiser encostar na parede, pode. Se quiser sentar numa almofada, pode. Se quiser encosta na parede, senta numa almofada e conserta. Então, mas encosta as costas. Isso. Fica bem retinho. E sinta que você tem movimentos respiratórios no abdome quando o ar entra e sai. Só isso. É só este o exercício. Em yoga, chamamos isso de respirações baixas. Isso não é um pranayama. Mas é uma preparação para o pranayama. Sinta que você tem movimentos respiratórios no abdome. Este é o seu exercício. e se é o seu exercício. Vamos abraçar os joelhos e descansar a cabeça para frente. Não tenho dúvidas que de tudo que nós fizemos o mais difícil é manter a mente atenta naquilo que estamos fazendo. A mente se distrai, a mente escapa. Fazer os exercícios, fazer os movimentos com atenção é o mais difícil. Mal começamos o movimento e a mente já se distraiu. E isso se torna mais delicado ainda quando você observa o movimento respiratório no abdômen. A tendência da mente escapar ainda é maior. Por quê? Porque quando o objeto a ser observado é o movimento do corpo é mais fácil, embora já não seja fácil. Mas quando você tem um objeto de atenção, alguma coisa um pouco mais sutil, você respira o dia inteiro, você respira quase 30 mil vezes por dia. E aí você vai observar esse movimento em que você não precisa controlar, ele acontece. A mente se distrai. Próximo passo é meditação. E o que seria isso, então? Manter o estado de atenção sem nenhuma tarefa. Você não tem que observar a respiração, você não tem que observar o movimento, mas tem que manter o seu estado de atenção. E isso não é muito fácil. Então, agradeço a todos pela presença, agradeço os nossos demonstradores de hoje, o Caio e a Deise. E falando namastê, Caio. Obrigado, meus queridos. Boa semana a todos. Até segunda-feira que vem. Obrigado, gente. Gostou?